Olá meus queridos, beleza? Eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo. Como vocês estão? Hoje é sexta-feirazinha, trouxemos num dia diferente, mas hoje é dia de joguitas grátis. Temos jogos de graça no PC e na Steam e um jogo que foi lançado aí de graça no PS4 nos consoles, beleza? Então antes de começar o vídeo, só quero avisar que tá tendo aí se você quiser participar pra ganhar ou um Xbox Series X, ou um PS5, ou o valor desses dois consoles aí em Monenzinho. Acesse o primeiro link na descrição pra você participar. Leia as regras e só participe, só confirme se você realmente for participar, beleza? E a marcação do tempo aí com os jogos está aqui embaixo para a devida comodidade dos senhores. Então puxa um banquinho, senta aqui do meu lado e vamos falar dos joguitos que estão de graça. Vamos começar por The Witcher 1 que está de novo de graça na Goga. A Goga tá assim, mano, por favor, toma, não quero mais isso aqui. Toma pra você de graça, fica pra você, ninguém mais quer. Ela tá dando The Witcher 1 direto. Ah, a gente vai lançar um novo negócio aqui, se você se inscrever, toma The Witcher 1. Se você fizer isso, toma The Witcher 1. Se você ainda não pegou, mano, pega esse negócio logo, porque a Goga não aguenta mais dar The Witcher 1 pra galera. Podia ser um 2zinho? Podia, mas já tá muito bom. Também é um jogo aí, querendo ou não, né? Injeção na testa, 0800. E The Witcher é sempre bom. Embora The Witcher 1, eu já cansei de falar aqui nos vídeos, quando The Witcher 1 vem de graça, é um jogo mais datado, é um jogo que você tem que ter um pouco mais de paciência pra jogar, uma jogabilidade bem mais dura, né? Algumas coisas um pouco burocráticas pra se fazer, mas que pra mim, essa gameplay meio durona, meio que já está datada, ela é recompensada pela boa narrativa, pela história e pelos personagens que o jogo tem. É um jogo que tem uma ótima história, uma ótima narração, um ótimo enredo, e um ótimo plot twist, coisas muito interessantes de personagens, que você já jogou o 3, você encontra ali, você fala, ah, ele era assim e tal. É muito interessante, tá? Recomendadíssimo aí The Witcher 1, se você conseguir passar pela jogabilidade dele um pouco dificultada. Mas, um jogaço aí, e novamente de graça. Eu vou deixar o link na descrição pra você pegar, você só tem que se inscrever ali no newsletter da galera da GOG, e acabou, mano, sucesso. Daqui uns 3 meses a gente volta falando de novo que tá de graça, que tá sempre de graça. E ficando de graça na Steam até dia 1º de fevereiro, é o Epic Battle Simulator. Recomendo mesmo se você não tem um PC, pegar, porque é um joguinho legal, e ele custa agora 30 e poucos reais, você vai estar economizando 30 e poucos reais, em coisas que você pode comprar outros joguinhos, sabe? Então, vale bem a pena. Isso aqui é um jogo simples, mano. É um jogo bem tranquilo. É um jogo pra se desestressar. Ele é um game em que, como diz, é o nome de estudo, né? Ele simula batalhas épicas. É simplesmente isso. Tudo bem que nem todo PC vai aguentar, porque você pode colocar mais de 20 mil inimigos na tela batalhando. Tudo bem, é meio pesadinho em alguns casos. Pode ser. Se você tiver um PC ruimzinho, você vai colocar um X1? Talvez. Mas é um jogo de veras interessante, porque ele tem uma variedade de inimigos absurdas que você pode jogar no mapa. Então, tipo, você pode jogar zumbis contra as orcas, contra cavaleiros. Você pode colocar galinha, mané, pra lutar. Pra lutar não, elas falecem rápido, mas você pode colocar galinha. Sei lá, 10 mil galinha versus 10 mil soldadinho, por exemplo. Então, ele tem uma variedade de inimigos bem extensa. E é um jogo bem interessante pra se desestressar. É um jogo que você mais assiste do que você joga. Embora você possa incorporar, escolher, entrar num bonequinho pra você fazer a batalha ali junto com todo mundo. Porém, essa mecânica, ela não é muito bem polida e não é o foco do jogo. É mais você colocar 5 quilhões de inimigos na tela e você vê eles esmagando um ao outro e vê quem vai ganhar. É bem legal jogar também com um amigo. Cada um monta um grupo e coloca ali pra combater no mapa. E aí você coloca pra batalhar e vê quem que montou cada grupo e quem vai ganhar, mané. Eu joguei muito com meu filho um jogo semelhante, isso aqui, no celular uma vez. E é bem divertido esses esquemas de jogo. E 0800 vale bem a pena aí. Indo pra Epic Games, temos dois jogos. Na verdade, temos um jogo e o próximo entra semana que vem. Sempre lembrando, né, nós temos um jogo e aí na quinta-feira esse jogo troca, né, pro outro jogo. E vamos falar aqui do Dandara. O jogo que agora, no momento, está de graça até quinta-feira. Um jogo Metroidvania e criado por brasileiros, o que já é um motivo interessante pra você jogar. Até porque ele é um ótimo jogo. Aqui a gente passa pela lendária guerreira Dandara. Que é considerada meio que uma lenda. Ela tem a história de ela ser uma guerreira muito poderosa, libertando os escravos. E é um jogo que tem diversas, de velhas referências aí a coisas brasileiras. Inclusive algumas artes brasileiras. É bem legal, porque realmente são brasileiros feitos fazendo esse jogo. E fora isso, né, é um jogo que você, basicamente, você não anda e sim você salta. Então é um jogo que meio que você controla a gravidade pulando em pontos específicos do mapa. Então você tem que ir pulando, pode pular no teto, pular na parede. Mas o importante é você pular, você não pode andar no bagulho. Isso daí dá uma abordagem interessante pro jogo. E ao mesmo tempo te dá uma mecânica que vai deixando ele aos poucos um pouco mais hardcore, eu poderia dizer. Primeiro que, ao mesmo tempo que você tem que saltar em pontos específicos, você tem inimigos no cenário. E a Dandara, sua personagem, ela simplesmente usa ali um ataque à distância. Mas é um ataque à distância quase que muito próximo, sabe? Então você precisa, relativamente, estar próximo a alguns inimigos pra você poder conseguir ganhar deles. E aí, com esse elemento de exploração, metroidvania, e você navegar no mapa nesta forma, o jogo te dá várias abordagens. Seja de passar em alguns momentos do mapa, fazendo uns mini puzzles, alguns cenários. Eles conseguem adicionar mecânicas em que você, usando essa mecânica de você simplesmente pular e atirar, você conseguir passar no cenário, ao mesmo tempo ele te apresentando algumas inovações conforme você joga. E lutas de chefes também existem abordagens diferentes com base na mecânica geral do jogo. Então é um jogo deveramente interessante, muito bom, uma trilha sonora muito bonita, gráficos muito bonitos. Totalmente recomendado, um ótimo jogo que a Epic tá dando essa semana aí. Recomendo pra todos. E na semana que vem, entrando aí na Epic, na quinta-feira, temos o For The King. Um jogo de combate RPG por turnos. Aqui, o rei foi assassinado, tadinho. E aí, o reino começou a cair em caos. Então você vai comandar um grupo de aventureiros pelos cenários, em forma de estratégia barra combate por turnos. Onde você precisa aí, né, proteger o seu reino. Esse jogo, ele mescla ali elementos de RPG, combate por turnos, né. Onde você tem aquele mapa que parece jogos de estratégia, mas que quando você anda com os personagens, você encontra inimigos e o combate muda de perspectiva. E é um jogo que também tem mapas proceduralmente gerados, o que dá sempre ali uma forma diferente de se jogar. Dando um bom fator replay pra esse jogo. E é um jogo interessantezinho, sabe. Talvez você curta jogar isso aqui, mas ele só vai estar disponível de graça pra sempre na quinta-feira pra você pegar, tá. Então, anota aí na agendinha se você quiser jogar. Mas é um joguinho aí que parece ter uma boa proposta. E por último aí, nos PCs, nós temos o jogo que está dando dado lá na Indy Gala. O jogo Dave. Onde você controla um fazendeiro. E o cenário aqui, ele me lembra muito do jogo Limbo. Um cenário bem bonito, de fato. Um estilo artístico muito bonito. Só que aqui você controla, né, esse fazendeiro, que ele tem uma arminha e que ele pode criar meio que plataformas, né, blocos. E isso molda basicamente a jogatina do game. Esses blocos servem pra você passar por cenários, resolver puzzles. E consequentemente, né, usá-los de formas criativas aí pra você conseguir terminar o joguinho. Um joguinho de veras simples. Artisticamente, achei ele muito bonito, tá. E pode ser bem interessante pra quem curte um joguinho de plataforma com puzzles aí. E bem, finalizando aqui agora, vamos para o PS4 e pro Switch também. Tivemos recentemente o lançamento do jogo Auto Chess no PS4. No Switch ele se chama, por algum motivo de direito autoral, que eu lacei, Meta Champions, tá. Então se você for jogar no Switch é Meta Champions. Ele já saiu já há um tempo no PS4 que é o lançamento. E o Auto Chess é um jogo meio que de estratégia com heróis. Onde você tem um tabuleiro, mas que você pega e se seleciona esses heróis. E você coloca os heróis em campos e ele meio que batalha automaticamente. Quase um Epic Battle Simulator, só que menor. Só que aqui tem um pouco mais de estratégia. Porque você tem que saber combinar os heróis que é te dado ali. A cada momento você vai passando de nível e tal. Tem muito fator sorte. Pra quem já jogou jogos como Teamfight Statics, por exemplo. É um jogo bem semelhante, né. Foi inspirado em Auto Chess. Então é um jogo aí, pra quem curte uma estratégia. É um jogo que vicia bastante, tá. Você se vê viciado dessa bagaça quando você começa a jogar. E deveras divertido. E meus queridos, esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam sempre de contribuir com aquele like. Pra ajudar nóis. Um grande beijo, um grande abraço. Eu fico por aqui. Um beijo no popô. É nóis. E fui.